Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo mais uma informação, mais uma notícia aqui diária para passar para vocês, um bom dia para todos. Gente, nesse vídeo aqui venham trazer informações a respeito da votação da PEC dos Precatórios que pretende viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil. Ontem eu trouxe aqui a transmissão ao vivo, muitas pessoas acompanharam ali a votação em tempo real, porém, eu não deixei concluir a votação porque já estava muito tarde. Então, gente, no dia de hoje, 4 de novembro de 2021, temos aqui a confirmação de que Câmara aprova a PEC dos Precatórios que abre espaço para o auxílio de R$ 400. Então, a votação foi aprovada em primeiro turno. Foram 312 votos contra 144 votos. A Câmara precisava de 308 votos. Então, acabou que 312 deputados votaram a favor dessa PEC dos Precatórios. Rosana, e agora o que acontece? Gente, agora vai acontecer a votação em segundo turno, ali mesmo na Câmara dos Deputados. Em seguida, vai para o Senado Federal para que seja votado também em primeiro e em segundo turno. Então, assim, praticamente ali eu posso dizer para vocês que a prorrogação do auxílio emergencial não deve acontecer. E sim o pagamento aí do auxílio Brasil, né, que está previsto para iniciar agora em novembro. Então, assim, a Câmara já aprovou, primeiro turno já foi aprovado. Falta agora a aprovação do segundo turno, mas tudo já encaminha para o auxílio Brasil. Tudo já se encaminha para o pagamento mesmo do auxílio Brasil. Então, eu trouxe aqui essa informação para vocês que a partir de dezembro, os beneficiários do Bolsa Família começam a receber os R$ 400, tá bom, gente? Em questão da prorrogação do auxílio emergencial, é quase que 0% de chances, porque já foi aprovada em primeiro turno. E com certeza os parlamentares vão aprovar também em segundo turno. Então, temos aqui essa informação, eu trouxe aqui para passar para vocês, porque muitas pessoas ficaram perguntando Osana, o que aconteceu durante a votação? Qual foi a resposta? Qual foi a conclusão? Então, a conclusão é que foi aprovada com 312 votos a favor e 144 votos contra essa PEC. Então, a PEC passou e agora vai para a segunda votação ali mesmo na Câmara dos Deputados, tá bom, gente? Então, eu trouxe aqui esse vídeo rapidinho. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo também, gente, com mais pessoas. É muito importante o seu compartilhamento para que mais pessoas possam ficar sabendo aí o que está acontecendo. Se inscrevam em nosso canal também, que é importante, para que você não perca nenhuma informação nova e nenhum vídeo novo aqui que eu trago diariamente, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até os nossos próximos vídeos.